Hoje, dia 26 de junho do ano 2023, mais uma sessão aconteceu aqui na Câmara de Vereadores, onde foram falados vários temas, projetos, indicações, onde muitas, mas muitas pessoas estiveram presentes para acompanhar essa 15ª sessão ordinária que aconteceu nesta segunda-feira. Rejeitamos um pedido de urgência, não somos contra o projeto, mas quando chega um pedido de urgência sobre um projeto específico, um projeto de tamanho e importância, que é uma abertura de crédito, a gente precisa de um período hábil para fazer uma análise concreta no projeto em si. O projeto chegou hoje já solicitando uma urgência e uma sessão extraordinária, ou seja, se amanhã o presidente solicitasse uma sessão extraordinária para ser votado esse mesmo projeto, já teria que ser votado e não teria um período suficiente para os vereadores analisarem. E tinha também uma situação a respeito de uma retirada de crédito de um órgão específico no município, ao qual momentaneamente não concordo. Então, por isso, do meu voto de rejeição desse pedido de urgência. Uma indicação, fruto do resultado do projeto de lei, a qual o prefeito, o seu Cláudio Scariotti, mandou para a Câmara, estipulando o valor de R$ 70 mil para cada escola estadual, Luiz Frutuoso e a escola André Antônio Maggi, hoje foi aprovada em primeiro turno. Fico muito satisfeito, junto com a doutora Zildinei, que fizemos a solicitação há um tempo atrás, porque hoje o Estado manda apenas R$ 30 mil para essas escolas fazer todas as suas manutenções durante um ano. Então, é um valor muito baixo para fazer todas essas manutenções. Então, o município cumprimentou com mais R$ 70 mil aí, semana que vem teremos a votação de segundo turno. E eu, como ex-aluno, fico muito feliz, foi minha primeira emenda parlamentar para a escola Luiz Frutuoso, destinando ali ar-condicionado para a escola. Então, fico muito grato com o Executivo de estar mandando um projeto de tamanha importância. Vereador, então, é a importância do saber de cada vereador, buscar projetos, indicações e levar o conhecimento da população sobre o que vem pela frente, que ajuda a população. Exatamente, Pavão. Muitas vezes a gente faz a indicação aqui, a população fala, ah, mas não atendeu o vereador. Não é que a gente tenha toda uma articulação, uma conversa, toda a legalidade para que seja executado nossas solicitações. Assim como foi feito com o Bolsa Atleta, e assim como foi feito com o transporte universitário gratuito para as cidades vizinhas, que foi projetos aí até então eu, o vereador Chapadinha, corremos atrás e conseguimos. E várias outras indicações que fizemos que foram concluídas, Pavão. Eu fui convidado pelos pais dos alunos da escola Jair Michecheli para estar fazendo uma visita e acompanhando a situação como está lá. Fui muito bem recebido pela diretora, pelos professores, e a gente fez uma visita. Tem situações que já estão sendo discutidas aí entre a diretora da diretoria e a Secretaria de Educação, através da Nelci, mas tem situações que a gente identificou também que necessitam de uma melhora. Por exemplo, o parquinho precisa de uma reforma. A gente viu que a quadra fica um pouco distante do prédio da escola. Então, no período de chuva, os alunos acabam se molhando para praticar os esportes. Então, a gente não tem um banheiro lá, a gente não tem um vestiário. Então, esse acesso coberto, que é tão essencial que a gente precisa, para eles não se molharem, a gente não tem. Então, essa é a indicação que a gente fez, para que fosse feita essa reforma na quadra que já está sendo viabilizada, a construção dos vestiários, dos banheiros, e também um ponto de apoio para os motoristas, porque eles chegam lá de madrugada, certas vezes, e ficam lá fora. Eles não têm um ponto de apoio, um ponto ali para eles poderem aguardar os alunos saírem, para eles retornarem para a cidade. Então, a gente pede ao Poder Executivo que atenda a nossa solicitação, que eu tenho certeza que vai melhorar a qualidade de vida, tanto dos esportistas da escola, dos alunos, dos motoristas de ônibus. A gente teve hoje a presença massiva do Tenente Dijan, do Tenente Franco, toda a sua tropa de policiais militares. Então, a gente vê uma evolução muito boa, lá de trás até agora, em relação à diminuição dos índices criminais. Isso é graças ao que gasta a qualidade do trabalho prestado. Então, a gente votou aqui a atividade delegada, que ela faz com que os policiais, enquanto estão de folga, possam estar trabalhando, recebendo por isso, é claro, mas mantendo um efetivo bacana para a cidade de Sapezal. A gente é uma cidade que cresce de uma forma rápida, então, os índices de criminalidade podem estar crescendo junto, e a gente ter um efetivo nas ruas gera mais segurança para a população. E a gente vê que, hoje, a gente teve uma apresentação, juntamente com o Tenente, ele mostrou todos os dados, que é importante a gente analisar isso, como a criminalidade diminuiu. Então, a gente precisa manter isso, e a atividade delegada é uma ótima ferramenta para a gente estar tendo uma cidade cada vez mais segura e mais tranquila para estar passeando em qualquer horário, com nossos filhos, em qualquer lugar da cidade. Entramos com um projeto de lei, hoje foi a primeira votação, foi unânimo até, quero agradecer aí aos colegas vereadores, onde estamos modificando a lei. A lei atual, hoje, ela não permite que empresas jurídicas utilizem esse ônibus, tal como as escolas particulares. Então, vamos alterar essa lei. Acredito que o Poder Executivo vai olhar com bons olhos, afinal, todos pagam o imposto, né, Pavão? Todos pagam o imposto e tem o direito de se beneficiar também desse transporte. Entramos com indicação, eu e o vereador Ailton, solicitando à secretária e ao prefeito também que instalem ar-condicionado nos ônibus que buscam os alunos na área rural. Essa é a importância, né, desses ônibus terem esses ar-condicionado, porque vai dar mais comodidade aos nossos alunos, né, evitando aquela poeira que entra ali dentro, deixando, às vezes, eles gripados. Então, hoje eu vejo que o ar-condicionado nos ônibus escolares, principalmente os que fazem o trajeto ali nas fazendas, não é mais um luxo, é uma necessidade. E peço aí que a secretária, a Nelci e o prefeito, olhe com bons olhos e que atenda essa indicação nossa. Nessa 15ª sessão, o senhor também buscou informações e passou essas informações a respeito da guarda municipal no nosso município? Isso, Pavão. Hoje votamos um projeto aqui para a Polícia Militar, né, que é a atividade delegada. E eu ressaltei ali também que vamos correr atrás do prefeito e solicitar também que haja algo semelhante aos nossos guardas municipais. Hoje nós só temos cinco guardas municipais e eles estão se desdobrando ali, trabalhando como se fossem dez. Então, nós temos que valorizar esse trabalho deles e vamos correr atrás, vamos buscar, sim, e acredito que o prefeito vai olhar com bons olhos esse pedido nosso. Só para citar um exemplo, Pavão, Hoje o município, ele passa de dez escolas, tanto estaduais como municipais em particular. E esses guardas municipais, eles estão aí todos os dias fazendo a ronda em todas essas escolas. Então, nós temos sim que valorizar o trabalho desses meninos. Uma sessão onde tivemos muitos trabalhos, né, projetos importantes, casa lotada, né, e esse é o principal de tudo, a casa lotada para acompanhar os trabalhos do Legislativo. Hoje, tivemos aqui, votamos um projeto muito importante. Quero citar aqui uma situação muito importante que teve aqui hoje, que foi um título de cidadão para o promotor, né, doutor João, muito merecedor, doutor João, que fez um trabalho excelente nessa cidade. Vai nos deixar saudados. Quero deixar aqui, mais uma vez, a minha homenagem para ele, né, e dizer que ele deixou um serviço prestado muito forte, com transparência, com seriedade, e isso é muito importante. E também, Pavão, quero citar aqui o projeto do loteamento Primavera 2, né, está bonito lá de se ver, né, esteve lá agora esse final de semana, e como que está bonito já colocando os postes, né, já se fazendo o trabalho de infraestrutura para que o nosso município venha aí daqui a pouco oferecer moradia para o nosso povo. E também quero citar aqui uma coisa muito importante, que é o projeto que baixou aqui do Vale Alimentação para os funcionários públicos, né, muito merecedor. Foi só baixado hoje. Nós vamos estar votando nele, votando ele em breve, nas próximas sessões. Queria dizer que este Vale aí vem trazer aí uma importância muito grande, uma valorização para o nosso profissional, né, municipal. Então, foi uma sessão muito proveitosa, Pavão. Bom, o que nós vimos também aí foi a presença aí da corporação da Polícia Militar aqui do nosso município, buscando também recurso para melhor da assistência à população de Sapezão. Pavão, votamos em primeiro turno o projeto, né, que traz aí benefícios para a atividade delegada, um trabalho muito importante. Fala aqui desse trabalho na pessoa do Tenente de Jean, com toda a sua equipe, né, como citei na tribuna, que faz um trabalho excelente no município de Sapezão, né, a violência zero em Sapezão. Então, assim, é isso que a gente quer, que a população sapezalense, que o empresário, que o morador sapezalense, ele se sinta seguro. E tenho certeza que se sente seguro, porque nós temos uma equipe da polícia que faz um trabalho muito forte em Sapezão. Esse é o trabalho dos vereadores, né? O Legislativo em si, né, junto com o Poder Executivo, a gente busca fazer um trabalho muito forte, né, até porque nosso Sapezão é uma cidade muito forte, para uma cidade que arrecada muito bem. Então, assim, nós não medimos esforço para que o trabalho seja serventia muito grande para esta população que tanto precisa de um trabalho muito forte.